Fala que fala meu povo do canal Frank Rebouças, do canal mais VIP de Natal. Galera, olha só que maravilha galera, essa praia, né? Eu acho que é a praia mais top de Natal, gente, é Ponta Negra. Olha só gente, essa imagem aqui ó, essa paisagem aqui ó, do morro. Galera, eu vou tentar descer aqui pra gente começar um pouquinho melhor, dando um rolê aqui. Dando aqui uma caminhada aqui na praia, beleza? Mas de jeito não ó, eu venho, às vezes eu venho aqui à tarde, tá cheio. Aí venho de manhã, tá enchendo. Eu tenho que saber qual é a hora boa de vir pra cá filmar galera, porque é muito ruim filmar. Sem poder descer né, porque essa água tá enchendo. Galera, mexendo com a conversa, galera quer ver que esse canal aqui é o canal Frank Rebouças? É o canal aqui do Turismo do Pôr de Guar, onde você vai encontrar a gente, de tudo viu? Dica de passeio, dica de restaurante, dica de hotéis, dica de artesanás, né? Praias também, bastante. E também galera, quer dizer que você puder me inscrever no meu canal, agradeço. Demais né, já estou quase chegando meus dois mil inscritos, tô sonhado dois mil inscritos. A turma diz assim, ah, mas é pouco, mas é nada rapaz, duas mil pessoas ouvindo eu falar, que é esteira aqui no canal. Mas é aqui galera, ó, vocês estão vendo aqui essas pedras, eles colocaram pra poder proteger, porque realmente o calçadão aqui, sempre tava caindo, né? E depois que passaram a colocar, essas pedras dele, deu uma melhorada, tá bom? Então assim gente, chegou no meu canal, se puder se inscrever, agradeço demais de coração. Primeiramente galera, deixa o like, pois é muito importante o like, né? E se você puder assistir o vídeo todo, me ajuda muito, né galera? Galera, eu vim deixar aqui o material no hotel, aqui no Paralplaça. Aproveitei, vim aqui fazer um vídeo aqui, pra ver como é que tá aqui em Porta Niga, gente. Mas realmente, tá desse jeito, ó. Muita água, né? Já enchendo. Vim como arrendecer pra andar mais um pouquinho, porque tá chovendo de verdade. Galera, fica também no vídeo aí, já vai ter alô, tá bom? Pra galera bacana aí, vou ver se eu vou até ali na frente. Mas você vê que mesmo a maré tá enchendo, o pessoal fica na praia, aproveitando aqui os barzinhos, aproveitando aqui a água de coco. E agora, né, depois que colocaram aqui essa paredão aqui, ó, a turma pode colocar aqui as mesas, as cadeiras, os barzinhos aqui. Agora lembrando sempre que não paga sombreiro, você vai chegar aqui e vai comprar aqui sua água de coco, comprar sua cerveja, tá bom gente? Não vai ter problema de pagar muito caro, né, o sombreiro, porque o pessoal aqui tá liberando direitinho, não tá mais cobrando aquela taxa abusiva. Então você pode ir em Porta Niga, galera, tomar sua cervejinha, comprar uma salva de coco, né gente? e pagar o que você consumiu, tá bom? Apesar de ter uma taxinha, apesar de ter uma taxinha, caso você não consuma nada, né gente? Que é demais também, né? Você vir pra cá, a turma tem um maior trabalhão pra fazer as barraquinhas, né, colocar tudo direitinho, e você chegar aqui, sentar e não comprar nada, né? Não tem como não, gente. Olha só, galera, que bacana a praia, né? Galera, eu, 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 eu morro de vontade de tomar uma de praia, de tomar uma de praia, mas só vem na praia pra filmar, nunca venho pra, pra aproveitar, né? Apesar de eu já ter morado um tempão na praia dos artistas, aí como eu ia muito lá na praia, gente, aí enjoei. Tá bom, gente? Galera, eu vim aqui rapidinho aqui pra ver que metade a praia, mas realmente, mais uma vez, ela tá cheia. Eu venho muito filmar, eu venho muito filmar aqui, galera, à tarde, né, pra eu trabalhar, aí eu vim deixar o material, aproveitei, pra vir filmar, mas realmente, não teve jeito. Peguei a praia cheia. Queria ajudar, me der a mão. Dá a mão, sempre lembrou. Olha que legal, gente. Muito massa essa ponta negra, gente. Galera, é o seguinte também, quem quiser me conhecer, quiser ir lá na feira em ponta negra, né, me conhecer lá, gestou a barraquinha lá todos os dias, de quatro horas da tarde até às dez, sempre tentando dar o melhor pra você chegar lá, comprar sua garrafinha, conhecer a feirinha, né, tirar foto lá, quem for lá, ir na barra, a feirinha de ponta negra. Galera, a feira de ponta negra, ela abre de nove horas da manhã até às dez da noite, e eu tô lá todos os dias, de quatro horas da tarde, até às dez, tá bom? Só folgo um dia no mês. Ok, gente? Ah, galera, também tem aquela que dá dica bacana, uma dica bacana, do restaurante que eu sempre vou, tá bom? Sempre vou, e indico também algumas pessoas, né, que queira, que queira comer uma comida bacana, uma comida barata, conseguir descer. Uma comida bacana, uma comida barata, uma comida que realmente, porque aqui em Natal, infelizmente, tem alguns, alguns restaurantes, nem camarões, que nem o pinga-fogo, que nem o farofa d'água, que realmente você paga o ambiente, né? Né? Que nem o rapatacho, que a comida barata, que nem o tempero mineiro, que a comida é boa, e nem conta, né? Porque é muito ruim você chegar na churona de você pagar o ambiente, você tem que pagar a comida, né? Aí eu quero indicar uma aqui, gente, bem bacana, que eu sempre vou, minha família leva os amigos, chamado Camarão do Tuca, tá bom? Desculpa, não é Camarão do Tuca, mudou o nome, é Tuca Culinária Potiguar, opa, o picolé bacana aí, meu amigão, Tuca Culinária Potiguar, onde você vai ter camarão, carne e sol, vai ter uma boa, uma boa, é, culinária mesmo, aqui da região, né? Eu vejo muito, tem muitos turistas, amigo meu, Frank, chega aqui, me conhece, tira foto, bota aquele papo bacana, Frank, onde é que tem um restaurante que comida da cidade, comida típica, aí não tem, gente, né? Aquela comida boa, aquela, 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 aquela carne de sol, com macaxeira, né? Aquele camarão ali, óleo, gente, tudo isso você vai encontrar lá no, Tuca Culinária Potiguar, indico muito, qualquer coisa, gente, se vocês quiserem alguma, alguma dica, a água veio, corrigir, se vocês quiserem alguma dica aí, tá bom, Instagram, telefone, fala comigo aí, quando você vem a Natal, gente, tem que ir lá, no Tuca Culinária Potiguar, porque realmente, você vai comer bom e barato, tá bom, gente? É isso aí, galera, e se você for lá no, no Tuca Culinária Potiguar, e disser, ó, eu vim aqui através do canal Frank Rebouças, você vai ganhar na hora, uma entradinha bem bacana, tá bom? ou um desconto, ok? É isso aí, gente, canal Frank Rebouças, também, é dicas, de restaurante, pra você aproveitar, quando vem a Natal, gente, quem segue Frank Rebouças, chegar aqui em Natal, tem que ir lá, no Tuca Culinária Potiguar, conhecer esse restaurante, pacanérrimo, tá bom? Indico muito, porque eu vou muito lá, indico, leva minha família, leva os amigos, então, como os seguidores também, é meus amigos, eu indico, tá bom? Pra você chegar em Natal, e comer barato, e não comer caro, ok, gente? Galera, vou ir aqui rapidinho, deixar aqui os alôs, pra vocês, quero aqui deixar um grande abraço, pra o meu amigo, Joanes Lima e família, eles moravam no Rio de Janeiro, hoje moro em Natal, grande abraço, também para o meu amigo, Fábio e Eugênia, a Maria, Santribeiro e família, Maria Santribeiro e família, o Pedro e Mônica, lá de São Paulo, o Geraldo Júnior e Dai, de Santa Catarina, valeu, Geraldão, grande abraço, Jefferson e Alice, também do Rio Grande do Sul, Valdir e Denise, Rio Grande do Sul, Emerson Neves e Rita, lá do Paraná, Paulo e Lucy Leide, lá de São Paulo, Claudinei e Marilda, também de São Paulo, Igor e família, lá de Minas Gerais, Olívio Coelho, lá do Amazonas, e Francisco e família, grande abraço, e também para o meu amigo, Antônio Aredes, galera, o canal aqui, hoje foi o vídeo de hoje, esse foi o vídeo de hoje, direto aqui de Ponta Negra, Natal, beleza? Valeu gente, fiquem com Deus, e um até breve, show de bola gente, valeu, valeu, olha, show de bola gente aqui, Ele vem de Tercetererê, é que nada é sucesso, galera, fiquem com Deus, grande abraço a todos, Jesus do coração sempre, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, fui!